E aí, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Eu estou cansado, esse mundo está podre, então eu vou mudá-la, on the note. Meu nome é Light Yagami, um estudante genial, mas só que não se engane, tô longe de ser alguém normal. É que eu achei um caderno, de outro mundo com poderes, rapaz de manda pro inferno, qualquer mano que tivesse o nome escrito nele. Então vou usá-lo e escrever o nome de bandido, alguém tem que limpar a sociedade desses línguos. Então saiba que em 40 segundos eu paro seu coração, isso é punição de vida. E todos os malditos desse mundo temerão o julgamento do Deus queira. Vou criar um novo mundo onde maldade não vai ter, pois todos que fazem o mundo apodrecer. Merecem morrer! Sou o prescindro do seu rosto e seu nome, e você morreu. E há um mundo perfeito, o único que pode, sou eu. Porque eu sou a justiça, e mesmo eu sou o que há. E eliminando suas vidas em 40 segundos, eu sou o Deus do novo mundo. Chamaram o maior detetive do mundo pra tentar me prender, e a ser um confronto de lentes. Eles sabem que eu não vou aceitar perder, e a irá brinca a sua frente. Até que se prove o contrário, eu sou inocente. Podem desconfiar de mim no quanto quiser, mas ganhei a batalha, tenho a maior mente. Manipulei um deus da morte pra matar o E. Isso que acontece quando se confronta um deus, que está criando um novo mundo. Ele foi sem férias e por isso perdeu, e agora eu vou rir no seu. Eu sou um homem humano mais poderoso que eu. O meu caminho você já perdeu, pois todo mundo que ficou morreu. Vou criar um novo mundo, onde maldade não vai ter. Pois todos que fazem o mundo apodrecer. Merecem morrer, sob o ensino do seu rosto em seu nome. E você morreu, e é o mundo perfeito, o único que pode. Sou eu, porque eu sou a chanceza. E mesmo eu sou o que irá, eliminando suas vidas igualitas. Eu sou o deus do novo mundo. Já não é de hoje, esperando o dia que você vai por meu nome, não deve noche. Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube. Já dentro de mim, já não é de hoje. Esperando o dia que você vai por meu nome, não deve noche. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho